Olá, pessoal. Eu me chamo Giovanni Roncalli, sou presidente da Confederação Brasileira de Tiro Tático e no vídeo de hoje nós estaremos com mais um problema gerado em face da tal de Thaís. Thaís é uma operação secreta do Exército Brasileiro criada pela 10ª Região Militar que a gente já denunciou a vocês e, infelizmente, a tal da Thaís ataca mais uma vez. A gente denunciou que analistas estavam se valendo de consultas feitas ao JusBrasil para indeferir processos e cancelar CRs por uma suposta perda de idoneidade. Qual é a situação? O JusBrasil não é fonte, primeiro, confiável, não é fonte do governo, não é fonte oficial do Estado, é uma empresa que você paga uma prestação de serviço, uma mensalidade, e ela vai te fornecer ali os dados para te auxiliar. Obviamente, é uma boa fonte de consulta de jurisprudência, é uma boa fonte de consulta de notícias para advogados que sabem o que estão fazendo, não para pessoas como os analistas que não são formados em direito e não sabem sequer do que se trata o devido processo legal, ampla defesa e o contraditório. Percebe-se que realmente não sabem. Vamos lá. A gente denunciou, através da Confederação Brasileira de Tiro Tático, que várias pessoas estavam tendo CR cancelados por simplesmente serem vítimas, testemunhas e até mesmo o policial que conduziu a prisão. Chega a ser pitoresco isso que eu estou relatando para vocês, mas de fato aconteceu. E agora eu venho trazer mais um caso, que é uma situação onde o seu Gleison, que eu não vou mencionar o nome completo dele, em proteção à sua identidade, teve um processo de guia de tráfego indeferido, pedido para que ele vá se explicar no Exército Brasileiro, porque que encontraram no Jus Brasil, no Jus Brasil, um processo onde Gleison faria parte. E aqui eu entro com mais uma situação que a Thais ataca através do Jus Brasil. Você não basta ser uma vítima de um crime, uma testemunha ou policial que conduziu a prisão para ser vítima do Exército Brasileiro através dessa operação secreta, já não tão mais secreta, porque eu divulguei, chamada Thais. Você basta ter um homônimo. O que é um homônimo? Você ter o mesmo nome de uma pessoa que praticou um crime, você pode perder o seu CR, ter seus processos indeferidos, vai perder suas armas, está impossibilitado de praticar sua habitualidade. A situação do Gleison é exatamente essa. O Gleison foi pedir uma guia de tráfego e é exatamente o que a gente denunciou, que na Operação Thais, além de estarem verificando o Jus Brasil, estão fazendo essa verificação em processos onde sequer é prevista a verificação de idoneidade, como o caso de uma guia de tráfego. E, graças a Deus, o senhor Gleison, atleta do tiro, foi buscar uma certidão, mostrando que o Gleison que está no Jus Brasil não é o Gleison que é atleta do tiro. É um homônimo. Então, o analista sacaneia a tua vida, atrasa a tua vida, cancela o teu CR, te dá prejuízo, tudo isso por causa de uma consulta barata, uma consulta chula feita no Jus Brasil. A gente vai ficar aqui noticiando coisas ruins para vocês? Não. A gente já buscou a DFPC, como eu já mostrei para vocês exaustivamente, e a DFPC, graças a Deus, respondeu. Eu só vou deixar esse caso aqui para lá, porque esse caso aqui, pelo que eu estou vendo, foi do dia 10 de setembro. Há dois dias atrás, eu estou gravando no dia 12 de setembro, há dois dias atrás, um militar teve a petulância de dizer que pesquisou no Jus Brasil e achou um crime contra o senhor Gleison. Isso foi no dia 10 que esse e-mail foi enviado. E foi no dia 11, ontem, estou no dia 12 de setembro de 2024, foi no dia 11 que eu recebi a resposta da DFPC, dizendo que essa situação do Jus Brasil vai ser corrigida após provocação da nossa Confederação Brasileira de Tiro Tático, da qual eu me orgulho de fazer parte, de presidir, de ser atleta dessa confederação, que atuou contra os níveis e continua aí permitindo que o tiro não seja rechaçado. Está denunciado mais esse caso e vou dar o recado aqui a você, analista, esse caso aqui é de onde? 19º BC. A partir de agora, uma vez que a DFPC já falou que corrigiu a situação, o analista que sacanear um atleta do tiro com pesquisa em Jus Brasil, e a gente já mostrou inclusive o que o ministro Flávio Dino fala sobre o Jus Brasil, eu vou descer a ripa na lei de abuso de autoridade, usando ela. Fica atento para não sacanear o esporte. E lembrando, para finalizar, não quero vagabundo no nosso esporte, não. Vagabundo não pode estar praticando tiro de esportivo, não. Tem que ser pesquisado a idoneidade. Mas pesquise do jeito certo, nas fontes oficiais. Não tenha preguiça, não. Entre no site do Tribunal de Justiça Estadual, no site do Tribunal de Justiça Federal, de Justiça Militar e Justiça Eleitoral, e faça a consulta da idoneidade lá, colocando CPF, nome da mãe, nome do pai, tudo certinho, para não acontecer o caso do Gleison, que foi sacaneado porque tem o mesmo nome de um criminoso, só que, conforme a certidão, são filhos de pais diferentes, são pessoas diferentes. Lembre-se de se inscrever, curtir e compartilhar. Estaremos aqui, ó, vigilantes, monitorando toda e qualquer situação que traga prejuízo à nossa categoria. Se atingiu a categoria, eu entro com a denúncia. Um abraço, fiquemos todos com Deus e nos vemos no próximo vídeo.